Olá, meus queridos amigos investidores de todo o Brasil! Muito boa noite! Começando mais um Momento do Investidor. Hoje é um momento de investidor noturno. Como vocês podem perceber, neste instante turbulento que passa o nosso país, muitas delações, os políticos mais do que nunca questionados, e uma dúvida em relação ao futuro sobre a nossa economia, sobre os investimentos. Empresários com o pé atrás e, interessantemente, outros com o pé na frente. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje no nosso Momento do Investidor. Nas horas em que as pessoas mais choram, os investidores encontram maneira de vender lenço. Gente, nós não estamos com a crise de agora. Essa situação brasileira já se arrasta há muitos anos. E, no meio disso tudo, muita gente tem crescido profissionalmente, tem ampliado os seus negócios, embora eu reconheça que não seja, infelizmente, a regra em todo o Brasil. Eu mesmo já contei aqui para vocês. Aliás, nós temos depoimentos a esse respeito de vários alunos nossos, inclusive, que recebem o nosso Momento do Investidor, que têm crescido a razão de 20% a 30% ao ano, mesmo por causa das crises ou em meio às crises. Exatamente colocando em prática as nossas orientações, como acontece com outros negócios, o nosso negócio e pessoas também que eu conheço. Agora, isso é milagre? Não! Existem vários pontos para que você possa fazer com que as coisas aconteçam, apesar das crises e da desconfiança, mas um deles, sem dúvida alguma, é comportamental. E é sobre isso que eu queria conversar com você, já que os outros, infelizmente, não têm jeito. Você é meu convidado um dia, quando puder desejar participar dos nossos cursos. E aí eu vou te explicar, tintim por tintim, como funciona essa gestão apurada e aprofundada dos investimentos, dos seus negócios, do seu capital, do seu patrimônio. Mas, até lá, pelo menos aqui a gente consegue ajudar você a melhorar seu comportamento, o que já é algo muito importante. Qual é o grande ponto? Você precisa se sentir à vontade, aprender a se sentir confortável em investir no que eu chamo de contra-fluxo. O que é isso? O fluxo significa que várias pessoas estão caminhando no mesmo sentido. Então, do ponto de vista financeiro, o que é um fluxo? É o que acontece agora. Ninguém abre negócios. O que seria investir no contra-fluxo? Você abrir um negócio. O que é um fluxo? Ninguém compra imóvel. Qual seria o contra-fluxo? Você encontrar boas oportunidades para investir em imóveis. O que é o fluxo em algum momento? Todo mundo quer comprar ações, por exemplo. Qual seria o contra-fluxo? Você ser aquele que vai vender as ações. Investir no contra-fluxo tem se mostrado no decorrer de dezenas e dezenas de anos, dos estudos que nós temos desde os anos 1900 em todos os países do mundo, como sendo uma das principais fontes de referência para se enriquecer. O que isso quer dizer? Quando você investe no contra-fluxo, normalmente você compra barato e vende caro. Não é isso? Você compra quando ninguém quer comprar e você vende quando ninguém quer vender. Nós já falamos disso aqui no Momento Investidor semana passada. É difícil agir assim. É fácil falar. Por que é difícil agir? Porque, gente, não é fácil você ver todo mundo vendendo um produto e você ir lá e comprar. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. É do mesmo jeito que não é simples você ver todo mundo querendo vender um produto que tem ou um serviço e você ir lá, na realidade, enquanto eles estão querendo vender, você compra. Desculpe o inverso, fiz a confusão aqui. Então, do ponto de vista dos investidores, é assim que a gente faz dinheiro de maneira muito honesta. Porque não precisa, infelizmente, fazer como muitas pessoas têm feito. A gente está vendo aí se envolver no campo do ilícito para construir riqueza. Pelo contrário, os grandes investidores aprendem as regras do mercado e uma delas é aprender a investir no contra-fluxo. Mas, com isso tudo, eu não estou dizendo que você deve simplesmente comprar algo porque está caindo ou vender porque está subindo. De jeito nenhum. Não é nada disso. Eu estou dizendo que o contra-fluxo é uma virtude de qualquer pessoa que sai do zero e, em algum momento da vida, vai construir uma vida financeira mais sólida, porque a história e as pesquisas mostram isso. Mas é claro que você tem que investir em coisas que façam sentido. Você não vai comprar só por comprar, como também não vai vender só por vender. Mas esse é um assunto para um outro momento do investidor, como selecionar ativos, fazer investimentos da maneira correta. Até lá, pelo menos, reflita sobre o seu comportamento. Você já está pronto para comprar quando todo mundo quer vender ou para vender quando muita gente quer comprar? Se realmente os seus critérios mostrarem que você vai fazer um bom negócio ou você ainda é como a maioria das pessoas? Literalmente, Maria vai com as outras, que só anda junto com a manada. Lembre-se, manada não é um termo pejorativo, não. É o nome técnico utilizado nas universidades que estudam finanças comportamentais, com um nome demonstrando esse volume gigantesco de pessoas que seguem inconscientemente o movimento, seja por causa da ganância, quando todo mundo quer comprar, ou no medo, quando todo mundo quer vender. Então, definitivamente, se você é daqueles que só caminham junto com a manada, provavelmente você não vai sair do lugar, tá bom? Grande abraço a todos vocês! Você já sabe, quer receber diretamente o momento do investidor? Entre lá no nosso site www.institutoricardomelo.com.br. Se cadastre, é tudo gratuito. Está lá um banner de todo tamanho. Coloque seu nome e telefone e você vai receber, já nesta semana, os nossos próximos boletins para você ter uma vida financeira muito mais bem-sucedida. Um grande abraço, gente, e até o nosso próximo Momento do Investidor! Tchau! 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 Tchau!